Apago de alguém pra acender seu floro Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grana e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu floro Sobe por degrau o crânio Solta o beat, que aí o PHzinho vai puxar Que o PH representa, cola, cola, cola Geral, que a mão pra cima aí, estudar Geral, vem, vem, vem Geral, vem, vem, vem Geral, vem, Geral Você veio pra animar, veio pra morção rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pro rolê animar só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Gritaram que é revanche Mas pra mim não é uma surra de novo Vou bater nesse cara que pra mim é baba-ovo É tipo um dois a zero, né? Crocodilo, você é larga-tixa E eu vou quebrar sua terceira ficha Quero ver aqui que você não arruma nada Se eu fizer a rima tipo aqui na quebrada Porque meu freestyle não é momentâneo Eu quebro tudo, eu piso no chão e depois piso no seu cano E aí, eu faço você virar nada Eu faço essa rima tipo sempre improvisado Enquanto você acha que é bom Mas nunca rima na cultura Igual seus versos, você nunca rima à altura Eu não rima à altura mesmo, eu posso ser pequenininho Eu sou conhecido por isso, por ser o menor baixinho Sabe por quê? Isso é consequente Sempre o menor baixinho Quebrando barreira grande na minha frente E aí, maluco? Você acha que é brincadeira? Revanche? Você acha mesmo que eu tô de bobeira? Parceiro? Sabe por que você não é importante? Se eu te ganhar meu truta? Insignificante Pra mim não muda nada Eu mando pó de pá Se pra você é um derby Você pode me julgar Sabe por que? Mando de improvisação O derby que eu conheço O perigoso é que explode o pulmão Aê, família Vocês ouviram as rimas, certo? Da hora Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Cairo Isso faz muito barulho Diferentemente Barulho está quem gostou das rimas de Renanzinho Renanzinho 1 a 0 E tudo que vai Volta Vem só os meus monstros Aê, família Aê, família Sem maldade Levanta a mão geral Quem ama a mãe Aê, mãe Caralho, uma violação Pra que isso? Pra que isso? Quem não, mãe Com vontade Com vontade Boa isso Só o foco Fecha Minha voz é com o peixeira Fez brigadeiro com o escanto O que vocês querem ver O que vocês querem ver Cheguei? Cheguei Uou, 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 uou Bata ele, caralho Bata e volta Nunca me excita Meu parceiro Eu sou mais mandar Trinta segundos Mesmo assim Trinta segundos É pouco pra um vagabundo Que quer Conta toda a sua história Que quer chegar e contar a verdade De todo o sofrimento que sofreu E também de toda calamidade Eu odeio todo o governo ali Eu também dou tiro lá no planalto E também contra falsos MC Tô mostrando que aqui não me exalto Eles acham que são bons nisso aqui E por isso mesmo que aqui não falto Aê parceiro Você é tipo meu sapato Bota no bolso descalço Bota no bolso descalço Isso que fala aqui na parada Só que cê falou de trinta segundos Eu te respondo pra rapaziada Sabe por que que eu te bato aqui no calçadão? Eu te expulso da calçada Porque lá no preço da manhã Trinta segundos não é nada Essa é a parada Cê não tá entendendo Que eu tô te batendo o relevante Rima é a iniciativa É igualzinho o CH e o Dudu Red Bull francamente Tirei da seletiva Aê foda né Eu te bati Sabe que agora você é um cuzão Irrelevant e o MC do Caldeirão Não esquece que eu tirei o Red Bull da sua mão Aê não é né Aê não conta Mas eu vou fazer a rima sim Sabe que eu vou fazer o freestyle E você vai perder pra mim Você é o baixinho Que passa por cima da barreira Mas você é um capaço Capaço Porque eu sou o Ronaldinho Que se não passar por cima da barreira Eu passo por baixo Terceiro 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 E aê vamos ver essas ideias família Aê por ordem de rima Quem gostou das imãs do Renanzin Faz muito barulho Diferentemente Barulhos barulhos Pra quem gostou das imãs do Cairos E aí família interage aí Quem começa Renanzin começa certo Duas rimas quatro vezes mano Vamos mandar vibe pros moleques família Que rima não tá faltando É verdade hein mano Nós é a melhor vibe do Brasil Se é a primeira vez que você colou aqui no caldeirão Vamos ensinar quem cola direta A transmitir a melhor vibe Certo família? Porque nós não é batalha amorçada não Mas a gente casa pra fazer o Brasil Vamos descer É isso Marcha do que é Só pra quem gosta certo Já tô vendo vários aí na roda de canis Geral levanta a mão aí Só quem tá vivo nessa terça Essa é a história do anão que puxava Anão deixava Anão deixava O anão já puxou E ainda pôs na plant O que vocês querem ver O que vocês querem ver Uh 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 Tipo assim Tipo assim Cê tirou o Red Bull da minha mão Vou ter que te bater agora no braza Até porque você pode tirar Que não é ele que vai me dar asa E aí maluco Sabe por quê? Tenho a capacidade Sabe o que dá braza O que dá asa É você correr com a sua força de vontade Com suas forças de vontade Mas agora eu vou falar Faço rima na cidade Sempre pra articular Porque eu faço a rima Sempre que eu faço isso É de quebrada É de levada É coração e da asa Mas sem perna não leva nada Não leva nada É você só mandar o flow E não tem formação Cê tá ligado parceiro Então contra mim Mantenho os pés no chão O beat vira maluco Sabe por quê? Que agora eu vou além Sei que Guarulhos Acidindo o trap Vim da zona norte Prova que lá lida também Prato mandou arsuti Aquele batalhou comigo Eu sou frustrado Sério que cê quer falar Que eu só dei o flow Sem formação aliado Só que eu mando se fuder Sabe o que eu digo pro cê? As informações estão escondidas E é dentro do meu dossiê No seu dossiê Ou dentro do seu HD Na verdade você é MC de Android Truta guarda no seu Moto G E aí maluco? Sabe por quê? E eu mando ser meu fã O que seria desse MC Se não tivesse Twitter e Instagram? Twitter e Instagram? Eu seria o MC dessa rua Que sempre faz a freestyle de fato Que ia acabar com a rima que é sua Sabe por quê que eu faço isso aqui? Ah! Sou cê cuzão Eu faço a rima e você trocou a mação Pelo pecado na sua mão Aê parceiro cê tá ligado E eu mando pode pá Mesmo se eu cometo um pecado Não cabe você aí vir me julgar Sabe por quê? E vou mostrar Que aqui eu vou improvisando Que o único que pode me julgar Tá lá em cima sempre me guiando Isso que você fala mas cê falha Porque eu faço freestyle de fato E agora te tiro da batalha Eu julgo todo o pecado sim Porque você é uma escória Porque se eu e você morre É porque existe o primeiro pecado da história E aí sim mesmo família Vamos dar uma tensão na montação Terceiro round Se você achou que ganhou Faz barulho com vontade mesmo Burradinho de rima Quem gostou das rimas do Renanzinho Faz muito barulho Aparentemente barulhos Barulhos pra quem gostou das rimas do Cairos Renanzinho E aí Parabéns Cairos Oita cabane E aí monstro E aí